Música Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor e esse aqui é o meu canal Se você ainda não for inscrito, inscreva-se aí embaixo Pra poder acompanhar os próximos vídeos E hoje eu vim fazer mais um quadro testei Que é quando eu testo coisas estranhas, engraçadas, bizarras Se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever Pra não perder os próximos vídeos E por favor, ative o sininho de notificação Porque aí sempre que eu enviar um vídeo novo Você vai ficar sabendo, vai poder assistir em primeira mão E aqui na Europa e nos Estados Unidos Tá uma febre No Brasil tá chegando também Que são os hand spinners Ou fidget spinners Que são essas coisinhas aqui Que você provavelmente deve ter visto no Facebook Algum amigo compartilhando Bom, hoje eu vim mostrar pra que que serve Ah, você viu né Por que que isso foi criado? Como é que brinca? Então eu vim testar E esse foi o teste Obrigado por ter assistido Eu tô na Inglaterra, em Londres E isso aqui é muito fácil de achar Em qualquer lojinha de esquina vende E custa muito barato Custa tipo 2, 3 libras No Brasil eu ouvi amigos falando Que custa tipo 50, 60 reais Um negocinho desse Eu fiquei tipo, what? Eu não sei se vende no Brasil ou não Eu sei que as pessoas estavam comprando pela internet Mas eu não fui na 25 de Março Provavelmente lá deve ter Aqui qualquer lojinha de esquina de 1,99 tem Não acredita? Então vamos comigo Porque eu vou comprar mais uns 2 ou 3 Eu vou mostrar pra vocês Como fazer alguns life hacks Não life hacks Algumas tricks Tricks é manobra Eu acho que em português Aqueles que é gringo né Ah, eu acho que é manobra Eu não lembro como é que é em português E eu tô morando aqui em Cana e tal Na rua principal E tem várias lojinhas Então eu vou mostrar pra vocês como é que é Vamos lá Tô na rua já E agora tô chegando lá na feirinha Só tenho que andar tipo 3 minutos Aqui gente, custa 3 libras Dependendo do lugar custa menos Aí tem várias opções Ali também tem outros Tem uns que são prateados Tem uns que são normalzinhos Tem esse tipo também Que é tipo uma rodinha Tá vendo a diferença? Tem esse que é mais colorido E tem esses com dois buraquinhos ao invés de três Esse é o moço que tá vendendo Esse é o moço que tá vendendo Ele sabe fazer umas manobras Nossa, gente Eu não sei fazer isso não So cool Como você aprendeu? Pra praticar? Só pra praticar Não é tão difícil Mas você só precisa praticar Com uma mão é um pouco difícil Mas ainda não é bem Tem esse também, gente Que brilha no escuro Tá vendo? E às vezes ele parece que vira um som E essa é a rua Chama Kandane Road Eu acho, se não me engano Várias lojinhas Parece 25 Só que com um preço mais carinho Porque é em Libra E eles metem a faca Porque é turismo Mas enfim Tô voltando pra casa Tá chovendo Tá chovendo Vamos ver como é que esses vídeos vão se sair Se sair bem Eu compro aqueles que tem LED Os mais diferentes E eu comprei esse aqui Que é estampado Em azul turquesa Turquesa? Sei lá E tem umas bolinhas aqui nas pontas Que fazem ele girar mais rápido ainda O moço falou Que dura mais tempo girando Do que os outros Eu vou fazer o teste Comprei também esse roxo Que é tipo o azul que eu já tinha Só que esse é roxo Aqui está o azul Comprei esse de dois São só duas pontas E não três E a diferença é a seguinte Quando você gira um negocinho Ele acaba de girar mais rápido E quando você fica balançando ele assim Ele para de girar mais facilmente Tá vendo? Já está quase parando Esse por ter três Tem mais estabilidade Então tu fica mexendo assim E ele nem tchum E por último comprei esse daqui Que ele é um pouco mais grosso Comparado aos outros Eu comprei estampado Porque eu achei que quando girasse Ia ficar legal Mas nem dá pra perceber Tá bom Igor Mas que de acho É fidget spinner? Então queridos amigos Esse brinquedinho serve Pra você aliviar o estresse Pra isso que ele foi criado Eles podem ser feitos De aço inoxidável Latão Madeira Cobre Plástico Tem de tudo E dentro dele tem um rolamento Vocês conseguem ver No meio Tem umas bolinhas de metal Não sei E é isso que faz ficar girando Sem parar Tem estudos dizendo Que esse brinquedo ajuda As pessoas que tem dificuldades De ficar quieta Ou de focar em alguma coisa Porque isso aqui Quando você fica girando É legal você ficar olhando E mexendo E aí você foca nisso E isso te acalma Tipo as pessoas que tem ansiedade Ou autismo E mano Eu não tinha noção Mas vocês sabem quando criaram isso? 1990 Eu nunca vi isso na minha vida Eu só vi isso dois meses atrás No Facebook Porque alguém compartilhou Eu achava que isso era Invenção de agora E a inventora do brinquedo É a Catherine Hettinger Acho que é assim que fala Ela patenteou isso aqui Em 1990 Ou em 1993 E ela teve a ideia De fazer isso Quando ela viu Crianças jogando pedras Em policiais israelenses E aí ela teve vontade De criar algum brinquedo Que trouxesse paz Para as crianças Tipo para elas ficarem quietas E deixarem o saco dos outros Entendeu? Daí eu estava lendo Que algumas escolas Proibiram isso aqui Porque os professores Estavam reclamando Que as crianças Se distraíam da aula E ficavam brincando com isso Então o que era Para ser uma coisa Que ajudasse você A se concentrar e focar Estava te atrapalhando Enfim, agora eu vou fazer uns testes Vamos ver como é que é Primeiro teste que eu vou fazer É ver quanto tempo Eles ficam rodando Então eu vou girar todos E aí vamos ver Qual que demora mais Ou etc É meus queridos amigos O que eu aprendi hoje Foi a não confiar em vendedores Primeiro ele falou Que esse daqui Girava mais de 6 minutos Spin more than 6 minutes Aham, tá bom Aí ele falou que Esse daqui demorava Para parar de girar Acabou de girar No mesmo tempo Que esses dois aqui E esses dois aqui Lacraram Porque foram ótimo E esse aqui Nem vou falar nada Que acabou nada Em um segundo Meu, olha que legal Eu não sei porquê Mas quando eu giro Esse aqui Olha, olha Vocês estão vendo A pazinha Ai que legal Quando eu giro esse aqui Pela câmera Vocês não conseguem ver direito Mas aí quando eu faço Um vídeo no Instagram No Instagram não Ai vocês conseguem Tá vendo a pazinha Ela tá voltando Que legal A pazinha tá indo pra lá Agora ela parou Agora ela tá voltando Mas quando eu faço Um boomerang no Instagram Bem diferente, né Vocês não conseguem Viver pela câmera Normal Mas pela câmera do celular Fica assim Agora vamos pro outro teste Vamos ver se eu consigo Empilhar um em cima do outro Vou começar com esse Dá pra colocar em cima Ih, tá voltando Que legal Mas dá pra colocar em cima Por causa dessa tampinha Tá vendo A gente bota em cima E gira Próximo Eu vou colocar o de dois Uh, quase Caiu Agora esse E agora o último Ai meu Deus Tá devagar Aí Uhul Que maneiro O último já parou de girar E são de todos eles Que você consegue tirar a tampinha Ó, esse dá pra ver melhor As bolinhas do rolamento Tá vendo Agora eu vou tentar Fazer uma manobra Vou tentar fazer igual o moço fez Jogar de uma mão E pegar na outra Será que eu consigo Tudo bom Eu consigo deixar em um dedo só Vai, agora vamos tentar jogar de uma mão pra outra Andava a buscar Eu me enamore Errou Me enamore Errou Tome solito e me lance Me enamorando Errou 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 Ah, que saco Cês viram, eu troquei de dedo Ai gente, desisto desse negócio Eu não sei fazer as manobras Bom gente, por enquanto foi isso Eu não aprendi ainda a fazer as manobras Eu vou treinando Mas esse não é o último vídeo disso não Eu vou fazer alguns Então já deixa aí nos comentários O que vocês querem que eu ensine ou faça Primeiro eu tenho que aprender pra ensinar, né Dicas legais do que fazer com isso Coisas que você não sabia Tricks, maneiras Aproveita e se inscreve no canal caso não for inscrito Me acompanha aqui em Londres Estou compartilhando minha experiência de intercâmbio Já saíram três vídeos aqui em Londres Então acompanha E dá um joinha no vídeo se você curtiu Não esquece de comentar Beijo e tchau Até o próximo vídeo Uh